Este homem sempre acreditou que seu casamento era sólido, até o dia em que sua esposa, a mulher com quem dividia a vida há seis anos, revelou que sairia com outro homem. Ela buscava uma nova experiência, algo que trouxesse de volta a emoção que, segundo ela, havia desaparecido do casamento. Desesperado e confuso, ele tentou entender a decisão de sua esposa, mas nada parecia fazer sentido. Ele tentou argumentar, tentou compreender, mas no final só havia uma coisa a fazer, colocar um ponto final nesse casamento. Bem, eu não sei nem como começar isso. Primeiro, estou muito perturbado. Segundo, nem sei se vale a pena escrever aqui. Aqui está a situação. Ontem, Merlin, me dá nojo chamá-la de minha esposa, veio até mim e me disse que ia a um encontro. Eu, homem de 33 anos, estou casado com Merlin, de 34 anos, há seis anos. Decidimos não ter filhos e levar nossas vidas como um casal feliz. Agora, de repente, há alguns meses, ela começou a reclamar de como a vida estava chata e de como seria melhor se tivéssemos filhos. Eu disse que, se ela realmente quisesse, poderíamos conversar sobre isso. Ainda temos um pouco de tempo, eu acho. Então, no momento seguinte, ela mudou de ideia e disse que era só uma crise de meia-idade. Achei que fossem apenas oscilações de humor e deixei passar. Então, ontem, ela largou uma bomba, disse que ia sair para um encontro com um colega de trabalho. Um encontro? Eu pensei que ela estivesse brincando comigo. Eu ri e disse, você me pegou. Ela me olhou com os olhos arregalados e disse, não, estou falando sério. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que ela estava dizendo. Quer dizer, você não espera que sua esposa venha e te diga que vai sair com outro homem? Ah, meu Deus, por bons dez minutos, achei que isso era algum tipo de pegadinha. Perguntei a ela por quê, de repente, ela estava indo para um encontro. Ela disse que era apenas para quebrar a rotina monótona. Ela queria fazer algo, emocionante, e o que era isso? Ir a um encontro com seu colega de trabalho. Ela deu de ombros, dizendo que não era grande coisa, era só um jantar. Eu simplesmente não conseguia entender essa informação. Ela me fez sentar e disse, lembra? Eu costumava te dizer que a vida tinha se tornado muito monótona e que precisávamos fazer algo divertido, mas não conseguimos encontrar uma solução. Eu a interrompi e disse, nós encontramos uma solução. Fizemos um novo cronograma para ter uma noite de encontro semanal e sair para uma mini férias a cada três meses. Tentamos várias outras coisas que você sugeriu. Ela me curtou e disse, nada disso foi emocionante. Agora, me deixa terminar. Eu estava discutindo isso no trabalho, e meu colega Randy, você lembra dele, certo? Ele entrou na conversa e disse que também estava passando pela mesma coisa. Depois, ele me procurou em particular e conversamos muito sobre isso. Ele também estava tentando coisas diferentes com sua esposa, e nada parecia funcionar. Assim como nós. Então, decidimos sair para um encontro casual e ver se havia uma adrenalina. É por isso que planejamos esse jantar. Eu perguntei se ela podia ouvir o que estava dizendo. Ela respondeu, o que há de errado em duas pessoas jantarem juntas? Eu perguntei se seria apenas dois colegas jantando e nada mais. Ela afirmou, sim. Então, por que diabos você está chamando isso de encontro? Você poderia simplesmente dizer que estava indo jantar com um colega. Ela suspirou. Deus, eu queria ser transparente com você. Quem diria que você reagiria dessa forma? Bem, chamamos de encontro porque, você sabe, nossa conversa poderia acabar indo para o outro lado. O que diabos foi isso? Ela se levantou e disse que estava se atrasando e precisava se arrumar, e provavelmente foi uma ideia ruim discutir isso comigo. Eu perguntei, você vai mesmo? E deixar a conversa pela metade? Ela se virou e respondeu de uma maneira zombando minhas palavras, sim, eu vou para o encontro, deixando essa conversa pela metade. Isso é algo que ela faz frequentemente para me irritar, mas desta vez não foi engraçado. Eu fiquei lá sentado, sem acreditar. Cinco minutos depois, ela sai do quarto e diz, é só um jantar. Não faça disso um grande drama. Finja que essa conversa nunca aconteceu. Eu fiquei sentado no sofá, sem saber o que fazer ou como reagir. Ela saiu do quarto deslumbrante em seu vestido vermelho e disse, ó, olha a sua cara. Vermelha, como o meu vestido. Segure seus desejos e nos divertiremos esta noite. Ela tentou agir doce, com várias declarações de eu te amo. Eu respirei fundo e tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que não era grande coisa, que ela só estava indo jantar e nada mais. Não era nada demais, certo? Mas eu sentia uma inquietação, um desconforto no peito. Eu não conseguia ficar calmo, por mais que tentasse. Liguei para um amigo para tomar uma cerveja e saímos para beber. Eu queria muito desabafar minha ansiedade com ele, mas achei que era cedo demais. Então, descrevi o cenário como se fosse uma situação de outra pessoa. Contei que meu colega estava enfrentando esse problema. Não sei se consegui explicar bem ou se ele entendeu que era minha situação. Ele disse que não era algo para se preocupar, já que era apenas um jantar casual em um lugar público. Eu ainda estava sentado no bar quando recebi uma ligação de Merlin pedindo para eu voltar para casa. Fiquei surpreso, porque ainda eram nove horas e ela já estava em casa. Ela mal tinha saído por algumas horas. Sinto vergonha de admitir isso, mas senti um alívio e felicidade ao saber que ela estava de volta, e eu supunha que nada tinha acontecido entre eles. Sim, sim, cara frouxo, blá, blá, blá. E eu li tudo. Então, voltei para casa e ela correu para me abraçar. Neste ponto, eu estava em outra linha de pensamento. Achei que talvez ela tivesse inventado essa história só para mexer com a minha cabeça, ou talvez para me testar. Você sabe como as mulheres são? Perguntei, o que houve? Ela me fez sentar e disse que foi muito divertido e emocionante. Ela se sentia tão viva depois desse encontro, que estavam planejando uma viagem de fim de semana. Mas que diabos? Eu surtei. Gritei com ela e me levantei. Ela segurou minhas mãos e pediu para eu me acalmar. Ela disse, é só para se divertir, para me sentir viva de novo. Você não quer sua antiga Merlin, sempre cheia de energia? Veja, só em passar duas horas em um encontro com ele, já estou me sentindo renovada. Ela continuou, você sabe que eu te amo, e isso só vai acrescentar a nossa felicidade. Eu respondi, deixe-me ver se entendi. Então você quer dormir com esse homem no fim de semana, e acha que isso vai fortalecer nosso relacionamento? Ela disse, sim, basicamente isso. Eu encurralei e perguntei, você já dormiu com ele, não foi? Eu estava a um passo de perder o controle. Só Deus sabe como me contive. Ela me empurrou e jurou que nada havia acontecido ainda, mas que realmente queria fazer a viagem no fim de semana. Ela disse, eu te amo, e isso não vai significar nada, mas eu realmente quero explorar essa fantasia minha. Só de falar sobre isso, já estou molhada. Quer sentir? Eu gritei, por que você não matou sua vontade hoje, já que está tão desesperada para ser uma vagabunda? Ela gritou de volta, dizendo que eles estavam guardando a excitação para a viagem. Ela estava decidida a seguir em frente e ver como seria de fato. Eu estava bem furioso, e antes que cometesse um erro, saí de carro. Liguei para um amigo e perguntei se podia dormir no sofá dele. Voltei para casa na manhã seguinte para me preparar para o trabalho, e ela estava dormindo tranquilamente. Quando eu estava me arrumando, ela veio me abraçar por trás e disse, eu te amo. Eu a afastei. Ela disse, eu sei que você está bravo comigo agora, mas tenho certeza de que você me ama o suficiente para me deixar fazer o que me faz feliz. Eu não disse uma palavra e fui trabalhar. Estou me sentindo péssimo. Não consigo me concentrar em nada. Hoje é quinta-feira, e no sábado ela quer dormir com aquele cara. Não consigo parar de me sentir mal com isso. Eu sei que meu casamento acabou. Agora, nem estou pensando em salvá-lo mais. Tudo o que quero é fazer aquela vagabunda pagar por abrir as pernas para outro homem. Atualização 1 Depois que terminei de lamentar a situação, na quinta-feira, sentei para fazer meu plano. Como eu disse, não posso deixar essa vagabunda passar por cima de mim. No caminho de volta para casa, comprei uma nova fechadura para casa, e marquei com um chaveiro para trocar no sábado. Encomendei uma nova placa com apenas meu nome para a porta. Quando cheguei em casa, ela estava usando uma lingerie transparente. Fiquei espontado. O que é isso? Ela olhou para mim e disse, não é sensual o suficiente para fazer qualquer um implorar por mim? Quero estar no meu melhor no sábado, disse ela rindo e continuou. Eu saí do trabalho e fui fazer compras. Não porque quisesse salvar o relacionamento, mas porque queria gravar as palavras dela para que ela não voltasse atrás depois. Meu celular estava no bolso, gravando. Olhei para ela e disse, então você ainda quer fazer isso, apesar de saber que terá consequências? Ela tocou meus lábios e disse, que consequências? Não vai haver consequências. Eu te amo, e sei que você me ama. Isso é só por diversão. Como se você fosse pescar para limpar a cabeça. Pense nisso de forma semelhante. Eu perguntei, então você está dizendo que tem certeza de que quer dormir com seu colega, mesmo sabendo que eu não aprovo sexo fora do casamento? Ela disse, sim, 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 e por que você está fazendo tanto drama? É só sexo, não vou casar com ele ou algo assim, eu não o amo, eu amo você. Ela tocou meu rosto com os lábios, sussurrando, eu te amo, mas eu realmente quero fazer isso. Temos só uma vida, e eu quero experimentar de tudo. Eu estava enojado com o toque dela, mas deixei, porque estava gravando. Quanto mais próxima, melhor. Eu me arrumei e saí com meu amigo. Desta vez, contei tudo para ele. Da última vez, quis preservar mais a reputação dela, mas agora eu não me importo. Ela mesma quer se expor para o mundo, então que seja. Meu amigo ficou chocado ao saber o que Merlin estava prestes a fazer. Eu não revelei nada sobre meu plano. Quis manter tudo discreto até que fosse executado. Mas disse a ele que iria acabar com o casamento. Ele me falou sobre um advogado que ajudou seu tio a economizar uma fortuna em pensão de sua esposa narcisista. Pedi os detalhes desse advogado. Engraçado, ele já tinha isso para mim. É assim que funciona a amizade, sabe? Cheguei em casa naquela noite. Ela estava na cama. Peguei meu travesseiro e cobertor. Ela perguntou para onde eu estava indo. Eu disse, por que você se importa? Ela me olhou e disse, você se lembra dos nossos votos, né? Que nunca dormiríamos separados. Joguei os travesseiros de volta na cama e disse, ah, já que estamos falando sobre os votos, também fizemos um voto de nunca nos deitar com outra pessoa. Lembra? Ela suspirou, disse que eu era irracional, virou para o outro lado e dormiu. Peguei minhas coisas e fui para o sofá. Não posso dividir a cama com alguém que dorme comigo enquanto fantasia sobre outro homem. Ela passou toda a sexta-feira à tarde se preparando, se arrumando, e fazendo as malas para o grande dia dela. Enquanto isso, encontrei o advogado de divórcio na sexta-tarde para discutir os termos. Ele ouviu as gravações e me pediu para conseguir provas desta dia deles, se possível. No entanto, as gravações já eram suficientes. Sábado de manhã, quando ela foi tomar banho, eu mexi na mala dela, troquei o tubo de lubrificante por um molho branco de textura semelhante e coloquei de volta no lugar. Eu sabia que ela não conseguia fazer sexo sem lubrificante. Ela é uma daquelas que ficam paranoicas com dor na penetração. Eu queria poder ver quando ela o aplicasse nas partes íntimas. A parte engraçada é que eles iam para um resort no meio de uma floresta. Que triste que ela não poderá comprar outro lubrificante sozinha. Eu mexi no telefone dela e fui nas mensagens para descobrir onde eles iam ficar. Não encontrei isso, mas achei toneladas de mensagens trocadas entre eles nos últimos dias sobre como iriam fazer. As conversas mostravam que eles não tinham feito nada ainda. Não importa. Meu casamento acabou. Eu não tive tempo de fazer prints, então tirei fotos das conversas com o meu celular. Antes que perguntem como eu acessei o telefone dela, deixa eu dizer, nós dois sabemos a senha um do outro. Eu nunca tinha espionado o celular dela antes porque nunca senti necessidade. Quando ela saiu do banho, perguntei onde eles iam. Ela sorriu e disse, agora você se importa, né? Eu disse, se o seu amante te matar enforcada com a ferramenta dele, eu preciso saber o lugar para buscar seu corpo. Ela riu e me disse o nome do resort. Mandei essa informação para o meu advogado, que garantiu que conseguiria um comprovante da estadia deles. Pelo visto, hotéis revelam isso para advogados. Não sei como, então não me pergunte. Depois de um tempo, ouvi um carro buzinando na entrada. Ela ainda não estava pronta. Estava indo até a janela para talvez chamá-lo para dentro. Eu gritei, nem pense em chamá-lo para dentro da minha casa. Vocês dois vão sair daqui com as pernas quebradas. Ela riu e disse a ele pela janela para esperar no carro, que ela já iria. Aumentei o volume da TV ao máximo. Ela falou algo, mas eu não ouvi. Depois que ela foi embora, chamei o chaveiro e troquei as fechaduras. Tirei o nome dela da placa de entrada. Depois, empacotei todas as coisas dela em sacos de lixo grandes, e coloquei no quintal. A realidade me atingiu quando vi o guarda-roupas vazio. Sentei e chorei como um bebê por horas. Já era fim de tarde, e eu tinha duas opções. Sentir pena de mim mesmo e sofrer por erros que não cometi, ou assumir o controle da minha vida e seguir em frente. Escolhi a segunda opção. Tomei um banho e saí com meu amigo. Ele tem me ajudado a me manter firme. Hoje é domingo. Fui para a academia de manhã cedo para me livrar dos pensamentos negativos, e me sentei para escrever essa atualização. Ela deve voltar hoje à noite. Mal posso esperar para ver a reação dela ao encontrar a casa trancada. Obrigado por lerem isso. A atualização 2 Merlin finalmente experimentou a diversão que tanto queria. No domingo, ela voltou mais cedo. Parecia que tinha saído do resort à tarde, sem tomar banho. Vi ela chegando na entrada da garagem. Parecia irritada e nada feliz. Como se ela tivesse brilhando de energia quando saiu e agora retornou frustrada. Ela parecia miserável, com a maquiagem borrada. O parceiro de transa deixou, mas ela nem se despediu dele. Que pena. Ela tentou abrir a porta, mas percebeu que estava trancada. Pegou a chave e tentou abrir. Foi aí que a coisa ficou interessante. Eu estava assistindo tudo pela câmera instalada na entrada. Ela estava grogue e tirou outras chaves para tentar. Jogou a bolsa e a carteira no chão, xingando alto. Depois começou a bater na porta, tocando a campainha, e gritando, você está em casa? Por que essa droga de porta não abre? Mandei uma mensagem para ela, olha a placa no quintal. Eu então bloqueei o número dela. Era uma pista suficiente para ela. Ela entendeu que a fechadura tinha sido trocada e que não era mais bem-vinda na casa. Começou a gritar meu nome, pedindo para eu sair, batendo forte na porta. Gritei pela janela que, se ela não fosse embora, eu mandaria as gravações para os pais e amigos dela. Ela ficou chocada ao saber que eu a gravei. Começou a chorar e disse, por que você está fazendo isso comigo? Eu estou congelando de frio. Está muito frio aqui fora. Meu corpo já está dormente depois da viagem de quatro horas. Por favor, abra a porta. Eu não abri e a deixei implorar. Ela continuou, eu já estou me sentindo miserável e culpada pela minha decisão. Aquele idiota me forçou, mesmo depois de eu dizer que não faço sem lubrificante. Eu fiquei congelado ao ouvir isso. Abri a porta e a deixei entrar. Ela tentou me abraçar, mas eu bloqueei. Ela se sentou no sofá e desabou a chorar. Permaneci em silêncio por um minuto. Então perguntei por que ela não pediu ajuda. Com a garganta seca, perguntei, ele se forçou em você? Ela soluçou e disse, não foi. Mas ele me manipulou a fazer, dizendo que não iria doer, mas doeu. E eu pedi para ele parar, mas ele não parou. Perguntei se foi só uma vez. Ela disse que não, que foram três ou quatro vezes. E toda vez ele a convencia a tentar de novo, e você tentava? Ela disse que sim. Eu perdi a cabeça e gritei com ela, sua manipuladora. Você acha que eu sou burro de acreditar em você? Você tem dezesseis anos para ser manipulada assim? Você estava em um resort, e não na casa dele, onde não poderia escapar. Você podia ter empurrado ele saído, mas não saiu. Você passou a noite com ele, tentando sabe Deus quantas vezes, na esperança de que ele te desse o prazer que você tanto sonhou. Ela começou a chorar mais e disse, o resort era no meio da floresta. Como eu poderia escapar? Claro que era, mas não estava deserto. Havia funcionários e outros hóspedes também, que poderiam ter te ajudado. Além disso, por que você não me ligou se se sentiu tão ameaçada? Ela continuou chorando, porque não tinha resposta. Eu pedi para ela ir embora, e disse que ela seria notificada dentro de uma semana. Ela implorou, por favor, não faça isso comigo. Já estou me sentindo culpada pela minha decisão. Estou pagando o preço por isso. Você já se vingou trocando as fechaduras. O que mais você quer? Eu prometo que vou ser uma boa esposa e nunca mais vou reclamar de nada. Eu permaneci impassível e disse que o barco já tinha partido. Nosso casamento acabou na quarta-feira, quando você saiu para um encontro sem meu consentimento. Ela disse, eu garanto que quase nada aconteceu entre nós. Ele mal conseguiu entrar. Você sabe que eu não consigo sem lubrificante. Eu ri e disse, bom para você, mas nós terminamos aqui. Eu te disse que haveria consequências, lembra? Ela começou a chorar de novo. Eu pensei que nosso casamento era forte o suficiente para superar isso. Eu te amo, e sei que você me ama. Por favor, não faça isso. Eu disse, eu te amei muito, mas agora te odeio amargamente. Agora, por favor, vá embora se você não quiser que eu envie todas as gravações para seus pais. Ela ficou chocada ao perceber que eu estava gravando até aquela conversa. Eu disse que não sou bobo de conversar com ela sem registrar nada. Ela disse que queria denunciar rende por agressão e que precisava da minha ajuda nisso. Eu ri e disse, que pena, você vai ter que lidar com isso sozinha. E não só com o processo, mas também com o nosso divórcio. Ela implorou para eu não deixá-la sozinha nesse momento estressante. Eu abri a porta para ela e disse, eu nunca quis lidar com nada sozinho, mas você queria emoção, certo? O que pode ser mais emocionante do que dois processos judiciais ao mesmo tempo? Depois de muita tensão, ela finalmente foi embora. Os papéis do divórcio foram enviados para o escritório dela, porque eu não sabia onde ela estava morando. No entanto, recebi uma ligação da empresa de correios dizendo que a destinatária tinha se demitido, então tive que enviar os papéis para os pais dela. Decidi passar lá e contar a eles pessoalmente sobre o que aconteceu antes que os papéis chegassem. Eles sempre foram sogros muito carinhosos, então achei que devia isso a eles. Eles me perguntaram por que eu estava visitando sozinho e onde estava Merlin. Eu disse que estávamos nos divorciando e que eu não sabia onde ela estava. Eles ficaram assustados com a minha resposta. Dei uma explicação superficial, dizendo que ela saiu com um colega de trabalho, apesar da minha desaprovação, e que agora eu não poderia aceitá-la de volta. A mãe dela imediatamente ligou para ela, pedindo que ela fosse para casa. Merlin respondeu que estava fora da cidade, visitando sua melhor amiga, Kate, e que voltaria no fim de semana seguinte. Ela costuma visitá-la sempre que não está bem. Elas são amigas de infância. Minha ex-sogra ligou para Kate, que confirmou que Merlin estava com ela, apesar de estar em um estado miserável, mas garantiu que cuidaria dela. Honestamente, fiquei aliviado ao saber que ela estava segura. Eventualmente, quando minha raiva diminuiu e soube que ela havia acabado de sair do emprego, me senti desconfortável e preocupado com o bem-estar dela. Merlin pagou um preço alto por sua arrogância, mas isso não significa que vou aceitá-la de volta. Nunca. E isso é tudo. Não posso falar mais detalhes sobre os termos do meu divórcio porque ainda estão em andamento. Não tenho certeza se vou continuar atualizando, porque só quero seguir em frente. Estive conectado com essa comunidade durante o último mês, atualizando, respondendo comentários, e conversando por mensagens diretas. Isso me ajudou muito, mas infelizmente, não consigo seguir em frente porque continuo discutindo esse assunto o tempo todo. Então, vou encerrar aqui. Talvez, quando tudo acabar, até meus sentimentos, eu atualize sobre o restante das coisas. Obrigado por interagirem com o meu post. Isto nos leva ao fim desta história. Casamentos ou relacionamentos perfeitos não são reais. Cada um é diferente. O que faz uma pessoa feliz pode não fazer outra. Sempre haverá problemas. E uma solução para cada problema. Mas, dormir com outra pessoa? Isso nunca foi uma solução. Mesmo com o autor dizendo o tempo todo que não aprovava, a Merlin ainda achou que ele a aceitaria de volta. Delirante não começa nem a descrever como ela está nessa história. Bom, ela queria experimentar de tudo, certo? Espero que ela tenha apreciado a experiência de ser rejeitada e expulsa de casa. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Muito obrigado pelo apoio E obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.